Música Salve, salve galera do Central Daquias, bem vindos a mais um vídeo relâmpago das ofertas Relâmpago da Black Friday e da Amazon, sim, tem materiais muito legais que estão em promoção mas vai só até a meia noite, materiais de qualidade que já foram resenhados aqui no canal e que vale a pena você conferir e ter na sua estante eu vou deixar na descrição os links desses materiais, já vou comentar sobre eles mas antes disso, tem uma matéria no site do Central Daquias feita pelo colaborador Roberto onde ele faz um apanhado das melhores publicações da editora Image que seria basicamente a nova Vértigo, só autores renomados fazendo trabalhos sensacionais a gente não sabe se essas publicações virão ou não para o Brasil a Devir costuma publicar algumas coisas da Image, a Panini também tem HQM com Walking Dead mas a Devir aí, né, você sabe, já deixou materiais aí no meio do caminho The Boys até agora nada tem aquele do Superman do mal, do Mark Wedge, me fugiu o nome aqui foi lançado somente o volume 1 e não teve continuação então são materiais que estão com preços muito bons e que vale a pena você conferir o link está na descrição desse vídeo aqui vamos comentar aqui os materiais que estão com oferta Relâmpago na Amazon o Árabe do Futuro saindo por R$14,50 um material sensacional que está com 64% de desconto já fiz resenha do volume 1 e do volume 2 dá uma conferida se você estiver na dúvida mas é um material que eu garanto para vocês que vocês vão gostar a Unid Skill é a publicação da editora JBC compilando os dois volumes em um só por R$17,90, são 53% de desconto Louco Fuga da linha MSP com 44% de desconto saindo por R$18 Blade, a lâmina do Imortal volume 1 publicação da editora JBC é um material sensacional um dos melhores mangás em banca saindo por R$19,70 51% de desconto além disso nós temos Penadinho Vida e Astronauta Singularidade da linha MSP ambos saindo por R$17,90 cada 47% de desconto e por fim Demolidor Revelado clássico do Brian Michael Bents eu fiz resenha desse material R$49,90 o preço são 46% de desconto galera, sensacional aproveite e fique esperto que amanhã vai ter mais um vídeo de oferta relâmpago da Amazon um abraço para todos vocês fui! iotopplatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatsatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat